Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O presídio Lugmissa e o suco referente acompanha o seu parque do sul. O padre Locatelli até tem construção da escola no Capelane, que tem apoio do seu selecionário Cira e da Itália, não se acumula estudantes na comunidade do centro comunitário. A escola não é a todo mundo, mas tem a rua ali o barco, depois está com a Covid, mas atrasa, atrasa, atrasa. E fulano, o ciratã está pronto agora, o centro comunitário não é, ou três salas de aula, porque não é, no primeiro ciclo, ensino básico não é. E o salão do trigo e todo, no Capelane, não é, muito não é centro comunitário, a aldeia não é, mas que tem ajuda os saletianos de Cira, não é, ela e a Itália não vai. Onde é a Itália não é? A Itália não vai nem, mas a Uso falha, mas a Itália não vai. A Itália não vai. A Itália não vai. A Itália não vai. A Torreia, centro comunitário, a Itália não vai. A Itália não vai, para a escola, para a Libra Motocuitão, para a Rona Malo, que não é. Isso vai para a Ruka. E a Itália não vai. Se dá 40 mil, mas a Itália não vai. E a Itália não vai ter tempo, porque o processo não vai. está pronto, a rua, porque você tem que ser reenjuda, depois de usar o serviço. E se lhe promete, estou com mais. O Luaimé ia 40 mil, e a Né, a ONU que está com 40, 50 mil, moço, a Né, Sam. Saran e Caigua, Suku Liaruca, município de Viqueque, no Mós Saran e Waimé, Suku Osoala, Posto Administrativo Vemasi, município de Bocão, agradece para Padre Locateli Nebemakofuambot, Ajuda Onasira, Rodihari, Escola Nocapela. E depois, a gente se senta, pois eu vi, a gente, a gente, a gente. A gente nos senta, pois eu vou me sentir, mas eu vou morrer, mas não consegui ir para a igreja, então eu vou entrar juntos. Eu vou entrar numa preocupação aqui, primeiro, eu sou uma grande agradecimento, eu sou uma grande agradecimento, eu sou a minha mãe, e eu vou entrar em Bocão, eu vou estar aqui para o nosso Pabá, O mundo é a nação Timor, não é o nosso posto, mas é o nosso poder, o nosso centro e o nosso. Nós agradecemos a todos os que nos ajudaram a ajudar a nós, e depois a gente recomenda o governo, o governo é um bom poder, mas também fazemos a base de apoio e fazemos antigamente a cultura do Timor-Leste. A comunidade do Suku Waimori preocupa, mas também desde o momento agora, o Suku refere-se ao KC sobre a lei de eletricidade no Bemos. Mas que Timor-Leste, o KC tem no Rua Nulo, mas a comunidade se não faz o alerjamento com a eletricidade no Bemos. A situação não acontece com a comunidade do Suku Waimori, posto administrativo Viqueque Vila, município Viqueque. Quando o time é que a comunidade é obrigada, tem que ser um caminho, não pode usar o painel solar, para a família Tempo Kalam. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. Clementino Maia, Ziamen. O Estado conseguiu fazer o solar panel da primeira etapa. Aneapa da primeira eapa.